Conflitos, eles frequentemente acontecem porque um gatilho deu início àquela situação, e isso é imprevisível. Quando a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, em 1914, o mundo estava preparado para a guerra, mas ela não teria acontecido se o motorista do carro, do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, não tivesse escolhido o caminho que escolheu. A gente pode dizer que as guerras são como terremotos, você não consegue prever exatamente quando vai acontecer, mas você consegue indicadores que apontam para um risco maior ou menor dela acontecer. Hoje, na situação da China, o indicador mostra que ele está piscando em vermelho.